O pedreiro de Curitiba foi acusado de assassinar um homem num bar. Ele chegou a ficar preso quase oito meses. O juiz do caso decidiu que o pedreiro não deveria ser julgado pelo tribunal do júri, porque as testemunhas não viram o crime. Apenas disseram no depoimento que ouviram falar que o pedreiro seria o assassino. O Ministério Público do Paraná recorreu da decisão no Superior Tribunal de Justiça e o STJ determinou que o pedreiro fosse mesmo a júri popular. Alegou o princípio indúbio pró-societá, ou seja, na dúvida sobre a autoria do crime, a acusação deveria ser admitida a favor da sociedade. Mas a Defensoria Pública do Estado não se conformou com essa decisão e entrou com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal a favor do pedreiro. O relator ministro Gilmar Mendes restabeleceu a sentença lá do início de que o pedreiro não deve ser julgado pelo tribunal do júri. Segundo o ministro, a dúvida sempre se resolve em favor do réu, de modo que é imprestável a resolução em favor da sociedade. Gilmar Mendes afirmou que o suposto princípio indúbio pró-societá, invocado pelo Ministério Público Local e pelo Tribunal de Justiça, não encontra qualquer amparo constitucional ou legal e acarreta o completo desvirtuamento das premissas de valoração da prova. O ministro destacou que a decisão não impede uma nova denúncia se surgirem novas provas.